Música A gente acompanha aqui os policiais aqui em abordagem na Vila Jerusalém Está aqui o capitão Souza Marcos Capitão, a gente está acompanhando aqui o trabalho da polícia Fazendo abordagem de indivíduos suspeitos aqui na Vila Jerusalém Já que o tráfico de droga aqui reina aqui na Vila Jerusalém Na verdade é que a questão não é o tráfico não Aqui foi um elemento, foi uma parada na nossa área Com dois celulares de estudantes nós vimos aqui Os caracteres batem com esse rapaz aqui e nós estamos abordando Mas o rapaz não reconheceu, então vamos dar continuidade no nosso trabalho Informações, rapaz, comprando droga aqui no local As informações que aqui é um local de ponto de venda de droga Rapaz, você é usuário? Eu Você usa droga? Uso não Qual tipo de droga você usa? Estou pedindo alimento Alimento? E essa faca? Para que você queira essa faca aí? É com ela mesmo, senhor Para que você queira? Você tem desafeto? É, senhor Tentaram lhe matar? Já Você fica mais quem aqui à noite? Oi? Não, com o proprietário daqui Você fica usando droga? Eu uso a droga, eu uso a droga Você já foi preso quantas vezes? Nunca fui preso não, senhor Nunca fui preso? Nunca fui preso Você é usuário? Sou usuário Aí você estava usando a droga quando a polícia chegou? Não, não, não O cheiro está forte aqui Porque é colchão Hoje eu não usei não, hoje eu não usei não E a equipe de reportagem acompanha o trabalho da Força Tática do Primeiro Batalhão Aqui tem dois cidadãos Cidadão, o trabalho da polícia é decente, né? É, está sendo muito bom aqui na comunidade mesmo Precisa muito? Precisa E vem quando apareça um jovem, abundimento, saltar o pulo Sempre assim é bom, né? É bom, né? Tá aí, a própria população reconhece o trabalho da polícia, da Força Tática E a gente acompanhando agora aqui o capitão Souza Martins aqui da área do Primeiro Batalhão E aí E aí E aí